Futebol. O Guarani confirmou agora há pouco que Tarcísio Pugliese será o treinador para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, que começa em junho. O técnico de 32 anos é campineiro e estava no Caldense, de Minas Gerais. Ainda esta semana, Pugliese e a diretoria começam a montar o elenco para a competição nacional. A gente conhece bem essa divisão, é o quinto Campeonato Brasileiro da Série C consecutivo que eu estou disputando, então eu acredito que a gente tenha bastante condição de brigar por esse acesso. Conheço alguns atletas que estão aqui já de trabalhar junto, acompanhei alguns jogos do Guarani no Campeonato Paulista, mas obviamente o meu foco era maior no Campeonato Mineiro, que era o campeonato que eu estava disputando. Mas a gente vai conversar e vai analisar nome por nome. Ontem a Ponte Preta perdeu por 4 a 0 do Corinthians e foi eliminada do Campeonato Paulista. A Macaca agora disputa o título do interior e tem como primeiro adversário o Linense. No jogo das divididas, uma dá certo. Depois de uma roubada de bola de Emerson Sheik no meio campo, Romarinho aproveita o rebote de Edson Bastos e faz o primeiro gol da partida. O balde de água fria deixa o clima tenso nas arquibancadas. A torcida da Ponte e a polícia entram em combate. 14 pessoas ficam feridas entre homens e mulheres. Mas é de outro combate, dentro de campo, que sai o segundo gol do Timão. Fábio Santos rouba e deixa Emerson livre para fazer o segundo. Uma possível reação da Ponte no segundo tempo vira um sonho distante depois que Emerson sofre pênalti. Guerreiro cobra e faz o terceiro do Timão. Baraca dá um pisão no jogador do Corinthians e acaba expulso. O golpe final sai dos pés de Alexandre e Pato. Olha a pintura que o camisa 7 do Corinthians faz. 4 a 0. Era um jogo que nós não podíamos errar. E nós erramos. E faltou essa maturidade de momento de final. Já o Mojimirinha atropelou o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora o Sapão enfrenta o Santos na semifinal da competição. Não demora muito para o primeiro gol sair. Thiago Alves desvia e coloca o Sapão na frente do placar. O time da casa domina a partida e só não amplia no primeiro tempo graças à trave e ao goleirão Rafael. Mas a oportunidade do segundo gol vem logo no começo da etapa complementar com esse pênalti que resulta na expulsão de Cris. Rony bate, mas a trave salva o Botafogo mais uma vez. Mal dá tempo de se lamentar. Com o Val, finalmente o Mojir faz o segundo e encaminha a classificação. Um jogador a mais e o Sapão não toma conhecimento do adversário. Em menos de 5 minutos os donos da casa fazem 3 gols. Primeiro com o Henrique, depois com o Rony e mais uma vez com o Henrique. Ainda dá tempo de Henrique fazer mais um. O terceiro dele no jogo. O Jimirim 6, Botafogo 0. E no próximo domingo acontece a etapa São Paulo da Fórmula Indy. Os preparativos já começaram e as grandes estrelas da festa, os carros, já estão aqui no Brasil. Os primeiros chegaram hoje de manhã no aeroporto de Viracopos. O primeiro avião com parte dos equipamentos pousou em Viracopos por volta das 6h30 da manhã. O restante chega em outro voo às 10h da noite. São aproximadamente 200 toneladas de material. 38 caminhões devem fazer o transporte de toda a carga para a capital paulista. Dentro dos veículos, muito mistério. Pouco se vê dos carros que vão disputar a etapa Itaipava-São Paulo Indy 300 Nestlé. A maior parte do material segue assim, dentro de caixas. Genivaldo cuida da logística. A empresa que ele trabalha faz o serviço desde 2002. Mas ele garante que nenhum ano é igual ao outro. Cada ano vem equipamentos diferentes, vem equipamentos com outras medidas. Então você tendo toda a medida dos equipamentos antes da aeronave pousar, aí você tem já que determinar os veículos que irão transportar esses equipamentos. Os caminhões devem sair de Viracopos rumo ao Anhembi, onde acontece a corrida no próximo domingo, às 8h da noite. O transporte de todos os equipamentos deve terminar por volta das 4h da manhã. Uma boa noite para você e até amanhã.